Jesus condena aqueles líderes judaicos que abusam do poder, fazendo sofrer o povo sob seus comandos. Para esses a destruição será certa. A parábola também serve para os cristãos. Nenhum discípulo de Cristo deve seguir os passos dos arrogantes deste mundo. A condição de liderança de um discípulo é aquela de servo, a semelhança do seu mestre. Ele vai ser sempre um servo entre os demais servos, servindo por amor ao reino dos céus. Mesmo que ele seja altamente preparado na doutrina, toda sua vida deve ser um dom colocado à disposição do crescimento espiritual e intelectual do rebanho do Senhor. Sua vida não será mais sua, mas de Cristo e de sua igreja. Quanto mais ele souber, maior sua responsabilidade na igreja.